Olá galerinha, concurseira de plantão, professor Célio Leandro mais uma vez aqui com vocês, equipe Gabarito Concursos, aquela equipe que mais aprova aqui na região norte. E hoje eu quero deixar aqui para vocês, senhores, análise de algumas questões das aulas que nós temos trabalhado anteriormente, especialmente a primeira fase da ocupação da Amazônia. Você lembra assim, nossa principal dica, quando você for fazer uma prova, claro, você vai logo para a história, você vai gabaritar a sua questão, sua prova. Então o que acontece? Quando você pegar a sua prova, você já define os períodos lá em cima do seu caderninho de questões. Então você vai fazer assim, século XVI e XVII, você faz lá o seu esqueminha. O que a Amazônia vivenciou nesse período, professor? Século XVI e XVII. Lembrar, três, três grandes causas de ocupação, fatores de ocupação importantes aqui. Primeiro, fator econômico, busca das drogas do sertão, né? Aqueles produtos, especiarias que motivou a vinda de pessoas para cá. Depois a questão da igreja católica, atuação missionária, missões na conversão do índio, né? E a atuação bandeirante, bandeirismo, pronto. Olha aí, você colocou lá na tua provinha, relacionou isso aqui e aí tu já vai analisar. Século XVI e XVII, bandeirismo até o início do século XVIII, também muito forte aqui na Amazônia. Sabendo disso aqui, senhores, já te dá um passo muito grande. Vamos analisar algumas questões de bancas, de concursos anteriores, no que se refere à história de Rondônia, que você vai ver como é extremamente fácil, extremamente fácil você ter essa compreensão. Joga aqui comigo essa questão aqui, olha lá. Para a diversão para você aí, senhor, está estudando, está focado no teu concurso. Vamos nos divertir aqui um pouco. Olha que questão interessante aí, assinale a única alternativa que não foi fator preponderante para o domínio português na Amazônia. Olha que coisa, senhores. Volta aqui no quadro, volta aqui no quadro. Olha aqui, eu sei que estes foram os três fatores determinantes para a ocupação da Amazônia. Olha aqui, os três fatores determinantes. E olha o que a questão fala. Olha lá mais uma vez a questão. O que ela fala? O único, a única que não foi, não foi, né? Então você tem aqui, ó, droga do sertão, você tem a ação missionária, você tem a questão do, a busca, né? A bandeirante, a busca de índios. E você tem implantação de fortificações exatamente com a ação missionária, a ação dos bandeirantes, a descoberta de ouro já no século XVIII. Agora, olha aqui, senhores, nós não tivemos na Amazônia expansão da pecuária, né? O fator econômico aqui foi as drogas do sertão. Pecuária, pouco. Nós tivemos a incidência da pecuária na época do ouro, no século XVIII, mas também muito rápido e apenas para suprir as necessidades locais. Então olha lá a nossa alternativa, né? Olha lá a nossa alternativa. A que está errada é a letra D, né? Expansão fronteira da pecuária. Não, não tivemos aqui. Vamos para mais uma questão aqui, então. Olha mais essa questão aqui interessante. Olha aí. Analisando comigo, ó. A ocupação e devassamento da colônia portuguesa na América ocorreu de forma diversa. Entendendo, além dos interesses metropolitanos, fatores naturais sociais. Assinale fatores de ordem econômica. Ó, que marcaram o início da colonização na região norte. Ordem econômica, senhores. Muito fácil também você compreender. E aqui você pode ir até por eliminação, né? Pode ir até por eliminação no que se refere a esta questão. Vamos lá, então. A letra A fala assim, ó. Aqui, o grande chave dessa questão, senhores, é o que ela está pedindo. Olha o que está bem destacado. Fatores de ordem econômica, né? Fatores de ordem econômica. O que naquela época dava frutos, dava lucro para a coroa portuguesa? Fator econômico. Especialmente o quê? Droga do sertão e minério. A partir do século XVIII a descoberta do ouro era a grande gama portuguesa descobrir minério na região. Isso só vai acontecer a partir do século XVIII. Então, fator econômico, né? Olha a palavra. Fator econômico. Então, olha lá, analisando a questão. A letra A você tem droga do sertão e tem preação de índios. Pensa bem, fator econômico. A letra B você tem minérios, minérios, relações comerciais e tal. Você já dá uma viajada aí, né? A letra C, droga do sertão e exploração de... Olha que questão boa, senhores. Está vendo? Olha que questão boa, né? Fator econômico. Vamos ver a letra D. Índios escravizados na América... Não, aqui viajou. Viajou feio, né? Levou índios para ser escravizados lá na América do Norte. Então, olha lá. Voltando aqui. O que era o fator econômico determinante naquele período? Lembrar, o mercantilismo prevalecia. Então, nós temos aqui a alternativa letra C. Letra C correspondendo à nossa questão. Droga do sertão e exploração de minérios. Viu lá, senhores? Muito, muito fácil. Muito fácil. Questões só regionais na primeira fase. Para a gente fechar essa questão de dicas aqui, ó. Vamos mais uma aqui para você compreender. Olha essa questão aqui. Muito fácil, senhores. Qual das atividades econômicas do período colonial, ou seja, do início da nossa colonização, mais contribuiu para o desbravamento do Vale Amazônico? Questões econômicas que mais contribuiu para o desbravamento do Vale Amazônico. Que isso aí, senhor? Estamos referindo naquela primeira fase, né? Primeira fase do período. Analisando as questões. Letra A. Pecuária bovina. Você continua lendo? Não, não, não vai perder teu tempo, né? Já vimos que a questão da pecuária na Amazônia, especialmente aqui em Rondônia, foi incipiente. Algo do século XVIII ali vai suprir a necessidade quando o ouro foi descoberto aqui no Vale Guapuré. Letra B. Letra B. Olha lá. Mineração de diamantes. Também não. Também não. Diamante. Atenção, concurseiro. Diamante. Questões recentes. Aqui em Rondônia, reserva Roosevelt. Fica atento. Aquele período, não. Produção de tabaco. Olha a letra C, senhores. Você vai continuar lendo? Não. Não continua lendo, tá bom? E aí nós temos aqui a letra D. Exploração das chamadas droga do sertão. Fechou, senhores. Atividade econômica. Estamos falando de droga do sertão. Vai continuar lendo? Só se você tem noção, né? Aê, fecho lá com a ideia de algodão, que não tem a ver com a Amazônia também. Muito fácil. Olha aqui pra mim no quadro. Muito fácil. Quando você põe, né? Teus pontos principais. E você faz isso no século XVIII, no século XIX. pontuando-se antes da prova. Beleza? Viu como é fácil história regional? Um beijo no coração e bons estudos pra você.